Meus amigos, meu nome é Alfredo Salim Elito, sou clínico geral e médico de família do Hospital SIR Libanês e vamos começar o programa SIR Libanês Responde. Vamos conversar, entrevistar membros do corpo clínico do nosso hospital para mostrar um pouco de medicina para a população. Então vamos lá, vamos lá conversar com alguém. No programa de hoje, vamos falar um pouco sobre vacinação. Vacinas, tema muito importante na atualidade. E não poderia deixar de chamar dois membros do corpo clínico do Hospital SIR Libanês para falar sobre esse assunto. Dr. Davi Uipi, infectologista do Hospital SIR Libanês e Dra. Beatriz Souza Dias, infectologista do Hospital SIR Libanês. Davi Uipi, obrigado pela presença. E a pergunta é, o que é que está acontecendo com a vacinação aqui no Brasil? Estamos num momento muito preocupante. Vou dar números. Em 2015, 95% dos brasileiros eram vacinados, múltiplas vacinas. Em 2021, esse número caiu para 64%. E agora, até esse momento, só 47% dos brasileiros foram vacinados. Davi, estamos ainda com o tema Covid em moda. Infelizmente, mas é real. A doença está mais amena, o comprometimento dos vacinados é mais aceitável, as internações em pacientes vacinados são menores e temos um grande aumento do número de casos. A variante Ômicron com as subvariantes. Com certeza, a doença está ainda bastante ativa. Como é que está a história da vacinação no Brasil contra a Covid? Nós temos mais de 175 milhões brasileiros vacinados com duas doses. E as crianças, é muito importante que as crianças sejam plenamente vacinadas. Então, um alerta para que todos procurem os postos de saúde e atualizem os seus esquemas vacinais. Davi, estão diminuindo os casos de vacinados. Por que isso está ocorrendo? O principal motivo são as fake news. Acreditem, as pessoas falam contra vacinas. Não há um trabalho científico que demonstre que os efeitos adversos são maiores que as vantagens. Vacina é um dever público, não é um direito individual. Doutora Bia, tínhamos doenças já erradicadas no Brasil e, infelizmente, essas doenças voltaram. Quer dizer, provavelmente há uma deficiência na vacinação. Fale um pouco dessas doenças. Então, isso é real. Como vocês já ouviram do doutor Davi, houve uma diminuição da procura por vacina. E, infelizmente, doenças como sarampo e poliomielite estão voltando. Há alguns anos atrás, nós tivemos uma revacinação de sarampo, porque grande parte da população não tinha recebido a vacinação na infância ou na adolescência, para tentar coibir o número de surtos de sarampo. O sarampo, embora seja uma doença infantil, é uma doença muito séria. E uma doença que vitimou muitas crianças no mundo, que foi a poliomielite, e que estava erradicada no Brasil e na maior parte dos países do mundo, também está voltando por deficiência da vacinação. E agora vocês já podem ver e devem atender as campanhas nacionais de vacinação contra a poliomielite. Bia, muita gente imagina que existe só vacinação para crianças. Então, eu queria que você esclarecesse a sequência de vacinação. Quer dizer, existe vacinação e reforço de vacinas, e vacinas próprias até para idoso. Dá uma ideia do que significa vacinação no ser humano em geral. Obrigada pela pergunta, Salim. Isso é muito importante. Porque a gente tem em mente que vacinação é coisa de criança. Até muitos anos atrás, isso praticamente era real. O que a gente via na época? Por exemplo, na minha residência, que vão-se muitos anos, a gente via idosos com tétano na UTI de tétano do Hospital das Clínicas. Porque as pessoas deixavam de se revacinar ao longo da vida. Então, vacina não é coisa de criança. Vacinação de tétano tem que ser feita primariamente na infância e depois reforçada a cada 10 anos ao longo da vida. Aqueles que perderam a vacinação na infância, porque moravam em lugares remotos, enfim, por qualquer razão, têm também que refazer o seu esquema vacinal durante a adolescência ou mesmo na vida adulta. E, em particular, os idosos têm vacinas específicas. Além daquelas revacinações necessárias, como eu dei o exemplo do tétano, após os 50 anos, você tem, por exemplo, a vacina Xingrix, que é uma vacina contra herpes zóster. Herpes zóster é aquele mesmo vírus da catapora que você teve na infância e que se reativa. E dá muita dor, que às vezes não fica só durante o período da doença, mas pode durar semanas, meses ou anos até. Além disso, pessoas acima dos 65 anos e também as pessoas que sofrem do pulmão, do coração ou pessoas que têm imunodeficiência, devem ser vacinados contra o pneumococcus. Existem várias vacinas e esta população precisa tomar pelo menos duas delas. Nós conversamos um pouco sobre vacinas. É um tema extremamente importante, porque está sendo vulgarizado, está sendo submetido a fake news desnecessariamente. Nós todos nos vacinamos. Nós temos aqui o núcleo de vacinação do Hospital Silvanês, que está à disposição para toda a faixa etária. Vamos acabar com essa história de que vacina não é bom, vacina não presta, tem efeito colateral, nada disso. O Brasil é um exemplo de vacinação no mundo inteiro. Para você que está nos assistindo, não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de assinar esse canal. Nós teremos muita coisa sempre para mostrar para vocês. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.